Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Hoje dia 23 de agosto de 2020, agora são exatamente 11 horas e 9 minutos. Liguei o aplicativo aqui há 11 horas, depois de 8, 9 minutos. Tocou a primeira viagem pela 9, 9. Vamos começar um domingo, um domingo que está friozinho, nublado, mas sem chuva. Que todos possam ter um domingo abençoado de trabalho e para quem está descansando em casa, um bom descanso aí. Aproveita o domingo aí com a família, beleza? Porque eu vou na luta e daqui a pouco a gente volta com algum momento no dia. Já tocou, vamos lá! Bom gente, voltamos. Agora são 13 horas e 16 minutos. Vamos passar a primeira parcial do dia. Já estou buscando o próximo passageiro aí, como vocês podem ver no aplicativo. Então vamos passar andando, é rapidinho. Estou na avenida bem tranquila aqui. Então pelo aplicativo da Uber eu realizei 3 viagens e deu R$ 26,07. Pela 9, 9 eu realizei 4 viagens e deu R$ 27,26. Então somando tudo, deu 7 viagens com um ganho total de R$ 53,33. Tirando a média agora, eu estou online desde a meio-dia até as 13h15, que foi o horário que eu terminei a última corrida. Então somando aí, deu 2 horas e 15 online que vai dar uma média aí de R$ 23,70. Essa é a média de ganhos por hora no dia de hoje. Então vamos lá! Já estou chegando próximo ao passageiro. Eu tenho um fato para contar aí para vocês, mas como eu estou chegando no passageiro, não vai dar tempo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais algum momento no dia. É isso aí! Bom gente, voltamos. Agora são 15 horas e 6 minutos. Vamos para a segunda parcial do dia. Então vamos lá! Pelo aplicativo da Uber, eu realizei 8 viagens e estou com R$ 63,06. Pela 9, 9 estou com 4 viagens com um ganho de R$ 27,26. Somando tudo aí, está dando até agora 12 viagens com um ganho de R$ 90,32. Tirando agora a média por hora, eu estou online das 11h até as 15h, que foi o horário agora que eu terminei a última corrida. Então está dando 4 horas online, que vai dar uma média de R$ 22,58 de ganhos por hora. Essa é a média de ganhos até o momento. É, vamos lá! Eu tive alguns probleminhas, mas foi tudo de leve, né? Uma das primeiras viagens da 9, 9, acho que foi a terceira viagem do dia. Aí eu cheguei no centro aqui, aí tinham 4 pessoas, aí eu já fiquei esperto. Falei, esses 4 não vão. Eu foquei tanto nesses 4, que daí eles estavam se despedindo e chegou um carro atrás de mim, que foi um, acho que era um Uber também. Aí a moça comentou, já chegou os dois carros. Aí eu falei, ah, então vai ser parado. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí quando elas entraram, e eu confirmei o endereço, eu olhei para trás e elas estavam sem máscaras. Só que eu já tinha iniciado a corrida. Falei, caramba, e agora? Se eu pedir para sair, vai dar B.O.? B.O. não, né? Se a gente tem dois caminhos a escolher. Como eu não queria ter problema com a passageira, a gente nunca sabe a reação das pessoas. E ali era um lugar meio ruimzinho do centro. E aí eu levei elas, fui tranquilo. Gravei, comecei a gravar, né? E é muito importante que você gravar a 99, tem esse recurso. E aí quando você chega no local, você já pode acionar a gravação antes do passageiro entrar. Só que eu não tinha acionado, porque eu estava muito tranquilo quando eu vi que eram dois carros. Só que aí entrou as duas moças e no meio do caminho eu fiquei olhando para elas, elas começaram a fazer uma ligação muito estranha. Só que o lugar que eu ia era tranquilo, né? Então, em relação a isso, eu não tinha preocupação. Só que elas estavam ligando, uma das moças estava ligando insistentemente várias vezes e a pessoa do outro lado não estava atendendo. Aí eu fiquei preocupado, falei, caramba, essa menina não vai ter dinheiro para me pagar. Era uma viagem de 12, 10 reais, 10 e pouquinho. No final das contas, essa viagem deu 9,70. E eu falei, acho que elas não vão ter dinheiro para me pagar, vão me ferrar agora. Além de não usar máscara, vão me ferrar. Aí eu terminei a viagem, falei, tem que terminar a viagem, vamos ver, né? Aí no final das contas, a viagem deu 9,70, eu acho. E ela arredondou para 10 e aí foi embora. Mas só que não usou a máscara, né? Esse é o problema. Eu relatei logo em seguida para 9,9, falando que a passageira não usou máscara. Dei uma estrela, coloquei que não usou o cinto também. E mesmo sendo atrás, gente, tem que usar cinto, é o correto. E aí eu já bloqueei esse passageiro e ponto. Esse foi um dos problemas. E depois, o que aconteceu? Tocou uma outra viagem aqui na avenida, próximo ao centro também. Só que uma avenida larga, né? Com duas mãos para ir e duas mãos para voltar. E aí esse pessoal estava... A guardinha está me olhando aqui porque eu estou parada que eu tenho que sair daqui. O guardinha foi sutil aqui. Ele falou que eu não poderia ficar aqui, mas sem falar ele foi sutil. Então vamos sair daqui, né? É o jeito, né? Então continuando, eu peguei a segunda viagem, né? E aí chegando, deu numa concessionária. Achei estranho, né? Falei, na Fiat destaque, não tem ninguém. Aí ficou... Como lá tem muito espaço, falei, vou ficar aqui parado. Vai que é um mecânico, algum pessoal de TI, né? Que trabalha sempre fora do horário, né? Aí eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei e era no outro lado da avenida, que era uma chumascaria. Veio três rapazes. Ah, mas eu já... Quando eles atravessaram a avenida, não dava para perceber que era eles. Mas eu já desconfiei. Só que o cronômetro já tinha zerado. Falei, eu vou cancelar, eles vão pagar a taxa. Fui em direção a eles, assim que eu já ia sair. Para não ser totalmente mal educado. Eu falei assim, a viagem era de vocês? É porque está dando aqui na Fiat destaque. Por isso que eu parei aqui. Aí eu falei assim, como assim na Fiat destaque? Se eu estava lá na churrascaria. Eu falei assim, desculpa, mas a localização para mim estava dando na Fiat destaque. Por isso que eu estou esperando aqui. Mas aí eu nem me preocupei também se ele achou ruim ou não, porque eu já tinha cancelado. Eu só me preocupei de eles fizerem alguma coisa. Ficar nervoso, revoltado, bater no carro. Uma coisa que a gente nunca sabe é a reação das pessoas. E aí então eu cancelei sem dó. Falei, vai pagar a taxa. E o pior é que a Uber não pagou, mas aí eu já solicitei e a Uber vai pagar. Mesmo assim a gente não pode perder a linha. É complicado. Os passageiros podem inventar uma mentira para o aplicativo. Então o que eu fiz? Eu já solicitei a taxa de cancelamento, que a Uber vai me pagar. E já reportei. Eu estava no local de origem solicitado, porém o passageiro estava no outro local. E quando eu cancelei, o passageiro veio na minha direção. E aí eu já tinha cancelado. Então eu não poderia fazer a viagem com eles. Foi assim que eu relatei. E como eles foram muito grosso, eles foram muito grosso, eu gostaria de não receber mais a solicitação de viagens com esse passageiro. Já fez essa solicitação, vamos ver se é uma Uber a cata, né? Porque quando a gente dá uma nota 1, automaticamente bloqueia. Você não recebe mais a chamada desse passageiro. É sempre assim na Uber. Na 99 você bloqueia manualmente. Na Uber é automático. Mas como eu não tenho como avaliar, então eu fiz essa solicitação. Porque a gente nunca sabe quando os passageiros vão marcar a gente ou não. Porque fica lá no histórico que eu cancelei. E teve muitos passageiros que já falaram para mim. Ah, eu já marquei até a face desse motorista. E várias pessoas já me falaram isso. Então se eles pegarem de novo, eu vou reclamar. Eu vou falar, né? Então você tem que tomar cuidado com isso também. E eu já pedi para cancelar porque eu não quero viagem com esse passageiro e ponto. Vamos ver se é Uber a cata. Beleza? Esses foram os dois ocorridos no momento. Daqui a pouco eu volto aí com algum outro momento no dia parcial. Se tiver alguma novidade, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 17 horas e 43 minutos. Olha o sol pegando lá atrás. Solta baixinho, ó. A luz do sol. Vamos fazer um momento aqui, Japa News, com notícias quentinhas. Notícias quentes e fresquinhas aqui em primeira mão para vocês. É, o Japa News no estilo da pena. É, da pena aqui do Japa pelos fatos que vêm acontecendo aqui nesta tarde de domingo. É, um domingo pavoroso. Mas graças a Deus estou bem aqui para contar a história para vocês. Então, fora aquelas histórias que eu contei para vocês, agora algumas ocorrências aqui. Vamos passar para vocês em primeira mão. É, vamos lá então. Eu peguei uma corrida para um bairro aqui bem afastado de Mogi, né? Para quem conhece, Parque São Martinho, lá, aqueles bairros mais afastados, né? Mas eu sempre faço corridas para lá e é tranquilo. Muita noite fica difícil, mas durante o dia dá para ir tranquilo. Fiz uma viagem boa, né? De 1.3, 15 minutos de viagem e tal, tranquilo. Aí cheguei lá, falei, vai cair corrida para cá, para ir para o centro, né? Geralmente demora um pouco mais. Mesmo assim, a gente consegue pegar umas corridas boas, né? De 20 minutos, 25 minutos, até meia hora dentro da própria cidade, né? Vou parar aqui um pouco. E aí eu cheguei lá, aí passou, acho que demorou, passou uns 20 minutos, eu acho. Demorou para tocar. E quando tocou, aí eu fui lá, depois que eu fiquei sabendo que era uma viagem para terceiro, nota boa e tal. Cheguei lá na casa, aí a moça falou assim, espera um pouquinho, moça, que eu vou pegar as coisas lá para levar. Deu para ver que ela estava fazendo visita e indo embora para casa. Aí ela pegou as mochilas, lá tinha umas bolsas, foi colocando no carro. Aí veio mais três meninas, todo mundo se ajeitando lá, colocando máscara. Aí eu perguntei, moça, vai quantas pessoas? Aí ela falou assim, vai quatro, nessa tonalidade, no sentido de, por quê? Quatro é normal, né? Nessa tonalidade. Eu falei assim, moça, quatro pessoas eu não posso levar. Aí ela ficou meio indignada assim, falou assim, mas como assim? A gente veio com quatro pessoas, outro Uber trouxe, a gente sempre anda assim. Agora não pode? Eu falei assim, a recomendação é que agora não vá mais quatro pessoas, só três pessoas no máximo. Falei assim, eu tive vários problemas e eu não quero ter problema com a Uber. Então eu não vou levar, porque a recomendação é essa. Então se outro levou ou não, aí vai de cada motorista. Eu estou seguindo a recomendação da Uber. Falei assim. Aí teve que descarregar as coisas, eu não vou levar. E era uma corrida boa, de 37 minutos, com certeza ia vir mais para os bairros aqui do centro, né? Essa é a primeira história, vamos para a segunda história do dia. A segunda história da tarde. É, então teve outra. Aí depois tocou outra corrida, passou uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Aí tocou outra viagem, e era 18 minutos para buscar. Mais de 13 km para ir buscar 18 minutos, era um bairro mais afastado ainda. Aí a moça mandou uma mensagem, estou aqui. Aí eu falei, que legal, né? Eu também estou aqui. Só que eu não vou buscar você, infelizmente. Aí eu mandei, aí ela mandou uma mensagem. Você vai vir? Aí eu falei, eu não vou cancelar na cara, né? Vou ser educado, né? Aí eu falei assim, me desculpa, mas está muito longe para mim. Aí eu cancelei, falando que não vale a pena, né? A opção não vale a pena. Porque lá é um bairro que não tem muita casa, mas tem algumas casas. Se você esperar, toca. Aí tocou então. Aí tocou outro da Uber. E aí eu fui lá buscar. Aí cheguei lá, aí veio um casal com duas crianças pequenas, bem pequenas, que estavam, mas que já anda, e mais uma de colo. Aí eu falei para ele, beleza, tudo bem e tal. Aí eu falei assim, moça, eu não posso levar todo mundo. Aí ele falou assim, não, mas são só quatro pessoas. Aí eu falei assim, quatro? São cinco pessoas no total. Pô, o cara não sabe nem quantos membros tem na família dele, meu. Pelo amor de Deus. Eram cinco pessoas, eram três crianças, duas crianças pequenas e mais um de colo. E mais dois adultos, que era o casal. Eu acho que era casal, né? Não sei. E aí eu falei assim, não pode, não posso levar todo mundo. Aí ele falou assim, e agora? Como é que faz? Agora você tem que pedir outro carro. Qualquer coisa você vê com outro motorista. Porque isso é uma forma de a gente se livrar da pessoa. Mas aí eu vi que ele não gostou. Então eu vou fazer a viagem, vou levar a esposa dele, né? Ele ia pedir outro. Olha o tempo que ele ia ficar esperando pra pedir outro. Então aí ele ia ficar esperando. Quando ele pedisse outro, ia aparecer lá. Eu bonitão, a minha foto assim, pra ele avaliar. Que nota você acha que ele ia dar pra mim? Né? Então eu falei, não vou fazer. Ele pede outro. Porque quando as pessoas mandam mensagem pra mim, automaticamente. Fala, desculpa, mas não posso. Pronto. Então ele automaticamente tem que pedir dois carros. Liga o aplicativo da Uber, liga o da 99, pede um pra cada. E não precisa ficar mandando mensagem pro motorista. Faz a coisa certa. Se ele mandar mensagem, o motorista não vai. E se ele tentar, quando chegar lá, provavelmente o motorista também não vai fazer. Ou a pessoa não quer perder a viagem do combustível, vai acabar indo, né? Eu não faço. Perdi tempo só rodando de carro vazio. Porque eu fui buscar um e não deu certo. Aquela, aquele primeiro caso. Aí fui buscar outra agora, também esse aí não deu certo. Então o que eu fiz? É, perdi. Aí eu mandei uma solicitação pra Uber. E aí vamos ver o que eles vão responder. Se eles vão reajustar o valor. Porque, uma, eu pedi taxa de cancelamento. Que com certeza eles vão me dar. Que é aquele do caso da tarde lá. Que é lá na Fiat Destaque lá. Agora, esse caso da tarde. Vamos ver se é Uber Ressarts. Porque eu falei, acredito que eu tenho direito a taxa de cancelamento. Porque eu me dirigi até o local. E tive que cancelar por causa que o passageiro foi com quatro pessoas. Eu vou mostrar pra vocês depois a mensagem. Porque, pelo amor de Deus. Aí fica difícil, né? Esses foram as notícias da tarde. Daqui a pouco nós teremos mais plantão. Ou com parciais. Ou pra finalizar o dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. Agora são 22 horas e 5 minutos. Vamos para mais uma parcial. Não. Vamos finalizar o dia. Porque já estou indo pra casa. Acabei de desligar o aplicativo agora. Era 10 horas. Terminei a corrida aqui. Era 10 e 1. Mas vamos fechar 10 horas, né gente? 10 horas. Então vai dar aí. 11 horas online. E diretão no domingo. Vocês já ouviram todos os relatos do dia. O que aconteceu no final do dia. Depois não entrei com mais nenhuma parcial. Porque estava muito corrido. E aí estava ficando escuro também. E não estava conseguindo fazer as contas pra passar parcial. Então, ficou só com as duas parciales. E agora vamos finalizar o dia. Estou indo pra casa. Pra fechar com chave de ouro. Eu peguei um senhor. Faz uma hora atrás, mais ou menos. Uma das últimas corridas aí. Ele estava muito bêbado. Nossa senhora. Mas, graças a Deus, não criou nenhum tipo de problema. Foi na dele. Foi lá atrás. A única coisa é que ele começou a falar muito, né? Bêbado tem bêbado que fica legal. Mas tem bêbado que fica chato. Daí ele começou a falar de religião. Começou a falar de política. E aí já viu, né? Mas a gente vai levando, né? É o nosso dia a dia. Faz parte. O mais importante é que estou aqui, bem, graças a Deus. E vou finalizar esse dia com vocês. Com muita alegria. Com certeza. O carro está com pressa dele. Uma coisa que eu queria só colocar para vocês. Que eu pensei depois, né? A relacionada a tudo aquilo que aconteceu nos dias de hoje. Porque hoje o dia foi pesadinho, hein? Hoje o dia foi... E para não chorar, porque teve vários passageiros aí que é só por Deus. Mas relacionado a segurança, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Nenhum ofereceu perigo. Foi relacionado tudo a comportamento mesmo. E uma coisa que eu queria colocar para vocês é que logo na primeira corrida. Ou era na segunda. Uma das primeiras corridas. Tocou Uber em 99 ao mesmo tempo. Uma reflexão que veio para mim é... A vida é feita de escolhas, né? Inclusive nas coisas mais simples. Tocou Uber em 99, a gente é obrigado a escolher uma das duas. A gente é obrigado. A não ser que a gente não quiser mais trabalhar e desligar o aplicativo. Mas como é no começo do dia, eu fui obrigado a escolher uma das duas. E aí eu escolhi uma. Nem lembro qual que eu escolhi mais. E aí, o que acontece? Quando a gente escolhe uma corrida, a gente vai para um bairro. Ou vai para outro bairro. De um bairro para outro. Vamos supor, eu escolhi a corrida A. Mas se eu escolhesse a corrida B, eu iria para outro bairro. Se eu iria para outro bairro, ia ser outra história. São coisas meio loucas, né? Mas é verdade, existe isso. Então, eu escolhi a corrida A e tive toda essa trajetória. E aí eu pensando, será que se eu escolhesse o outro, seria melhor? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas no final da história, é que estou terminando o dia bem. Estou satisfeito com o resultado. E também estou satisfeito com as decisões que eu tomei ao decorrer de todos esses problemas. E graças a Deus, deu tudo certo. Foi muito bem. E já estou indo para casa finalizar o dia com vocês, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 22 horas e 40 minutos. Vamos para o fechamento com os ganhos de hoje. Então, vamos lá. Abrindo o aplicativo da Uber. Aqui. Aqui. Pelo aplicativo da Uber, eu realizei 24 viagens. E deu um ganho de R$ 235,94. Pela R$ 9,9 eu realizei 4 viagens. E deu R$ 27,26. Somando tudo aí, deu 28 viagens com um ganho de R$ 263,20. Agora vamos ver o rendimento por hora. Eu fiquei online das 11 da manhã até as 22 horas em ponto. Quando eu finalizei a última corrida. Deu assim 11 horas online que vai dar uma média de R$ 23,92. Esse foi o rendimento de hoje. Agora vamos para o custo de combustível. Eu rodei com o carro hoje 202,3 km com uma autonomia de 11,8 km por litro de combustível na gasolina. Isso deu um consumo de 17 litros, R$ 144. Eu paguei R$ 4,09 no litro. Dando assim um custo de R$ 70,11. Subtraindo esse custo do ganho. Deu um líquido de ganhos de R$ 193,09. Esse foi o ganho líquido de hoje. Sabemos sim que temos outros custos. Com manutenção para quem trabalha com carro próprio. E com locação para quem trabalha com carro alugado. Entre outros custos. Esse é só um fechamento diário de ganhos. E para a gente poder também ter uma ideia de como estão os ganhos no dia de hoje. Beleza? Agora vamos para o momento dos abraços. É, vamos lá. O primeiro abraço de hoje vai para Ismael de Diabema. Então, para você um grande abraço. Que Deus abençoe sempre a sua vida. O seu caminho. E que você possa alcançar todos os seus objetivos com muita força. Com muita dedicação. Tendo muita saúde aí. E muita prosperidade na sua vida. Beleza? O próximo abraço vai para Barbosa. Ele pediu hoje para a sua filha, Mônica. Então, para você Mônica, um grande abraço aí. E para todos da sua família aí. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe e ilumine sempre essa família. Que possa sempre estar unida. E muito forte aí no dia a dia. Na batalha. No caminho para alcançar os objetivos de vocês. Tá bom? Então, esses foram os dois abraços de hoje. Quero aproveitar também para mandar um abraço para todos os meus inscritos. Em especial aqueles que escrevem todos os dias. E manda aí a sua energia positiva. O seu feedback. As suas ideias. Então, para vocês todos. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe sempre. A vida de vocês. O caminho de vocês. A família de vocês. Que possam sempre estar unidas e fortes. Tá bom, gente? Esses foram os abraços de hoje. Se você quiser que eu mande um abraço. Deixa aí no comentário. E coloca da onde que você é. Para quem você quer o abraço. Que eu estarei mandando sempre. Na primeira oportunidade. Com todo o meu carinho. Com toda a minha atenção. De sempre. Beleza, gente? Agradeço muito aí pela atenção de vocês. Se quiserem colocar as suas ideias. No comentário. Fique à vontade. Coloca aí no comentário. As ideias. As perguntas. Que eu sempre estarei respondendo. E quem sabe eu não faço um vídeo. Com a sua pergunta também. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Um ótimo descanso aí. Para você que está em casa. Assistindo a esse vídeo. E para você que está na rua. E na luta. Um ótimo trabalho. Muitas corridas abençoadas. E que você pode chegar ao final do seu dia de trabalho. E levar um grande resultado. Para a sua casa. Mas nunca se esqueça. Da sua segurança. Beleza, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.